Quem é Heriberto Leão? Não sei. E, ao mesmo tempo, sei tanto. Tem a pergunta clássica, a grande pergunta da humanidade. Ser ou não ser? Essa é a questão. O Heriberto Leão é uma pessoa que quer ser muito. Quer ser muito o que ela é e busca, incessantemente, descobrir quem ele é. O Heriberto Leão é alguém que está a serviço de Deus. E quem é Deus? Aprendi com o Benedito Barbosa quem é Deus. Deus é a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. Então, eu estou a serviço dessa força. Isso é tudo que eu sei. Agora, quem eu sou mesmo? Não sei.